E voltamos para esta série de entrevistas que pretendem elucidar o melhor sobre o que é o Festival da Ponte. E hoje a convidada, e obrigada por ter vindo a M80, é a doutora Luísa Val, da Fundação Carlos Gulbenkian, que de resto é a instituição que esteve na criação deste festival. Eu diria que não na criação do festival em si, mas na criação do projeto que enquadra o festival. Portanto, é um projeto de reanimação e de criação de comunidade na freguesa e das Avenidas Novas. Nasce de uma preocupação da Fundação Gulbenkian de se sentir mais inserida na sua comunidade e de tentar e de ter percebido que o futuro é local. Ou seja, aquilo que vamos ter pela frente são seguramente respostas, designadamente no domínio social, respostas que são geradas e que são concebidas ao nível local, ao nível da rua, do condomínio, do bairro. E, portanto, é aí que nós vamos ter que encontrar uma boa parte das respostas para as nossas necessidades principais. E, portanto, é na base e no quadro desse projeto que acaba por nascer este Festival da Ponte, que no seu primeiro ano teve como grande motivação ser a oportunidade de chamar e convocar, de uma forma informal, o maior número possível de instituições e de pessoas do bairro. Porque, como sabe, hoje em dia a nossa vida, a vida que levamos designadamente em meio urbano, criou em nós um enorme sentimento de desconfiança. E, portanto, não estamos habituados a conhecer o vizinho da frente, o vizinho de baixo e, muito menos, o vizinho do prédio ao lado. E, portanto, porquê? Porque nos encerramos em nós próprios, em vidas muito individualistas, desconfiamos, temos medo, temos receio, as questões de segurança. E, portanto, a proposta que nos vem dos parceiros designadamente e, em particular, do IPAV foi vamos fazer qualquer coisa que aconteça na rua, qualquer coisa que seja-se chamativa e que tenha, por um lado, um valor simbólico, mas, por outro lado, seja um momento de arranque de convocatória da comunidade. E o valor simbólico. Vamos voltar à metáfora da ponte que acho muito interessante. A ponte pedonal que se parava a outra hora e que agora a tendência é a juntar. Portanto, está a ser conseguido o objetivo, um dos objetivos do festival, que é dinamizar e juntar a comunidade. Queria perguntar-lhe, é gira essa metáfora da ponte, o que é que mudou desde a primeira edição do festival, que foi em 2014, até agora? O que é que é novo? O que é que foi acrescentado? A primeira coisa, que é nova, é o número de pessoas e de instituições que aderem. É logo a primeira coisa. A segunda é começar a ser levada um pouquinho mais a sério por parte das instituições mais tradicionais, que na primeira edição levaram com alguma leveza e aceitaram com alguma leveza, perceberam qual era a motivação, mas, enfim, não levaram muito a sério. O festival e que, hoje em dia, já lhe dão uma outra importância, porque percebem que há um momento importante, é um momento de celebração, é um momento, de facto, é evidente que um projeto como ao quilómetro quadrado não pode esgotar-se no festival e, portanto, o festival tem que ter, de facto, esse valor de celebração e de melhoria do processo de convocatória. Quando fazemos, tendemos a ganhar alguma experiência, portanto, vamos sempre fazendo mais e melhor, neste caso, acrescentando também parceiros, não é? Acrescentando parceiros e acrescentando também componentes e mostrando, através de um momento de celebração, que é possível pensar em conjunto, que é possível fazer em conjunto, que é possível partilhar recursos e tudo isso são componentes e são experiências que acontecem no seio da preparação e da realização do próprio festival. Engenheira, a semana do festival começa logo no dia 9, não é? E nesse dia temos a atuação, as atuações das instituições parceiras. Gostava que me falasse um bocadinho disto, porque isto vai acontecer no dia inaugural do festival, inaugural, no primeiro. Portanto, é o momento em que se dá visibilidade a aquelas instituições que são as fundadoras ou que são parceiros muito ativos no projeto, portanto, é aquele momento em que também nos juntamos todos e também, porque a ideia nasce na Fundação Gulbenkian, mas também nasce com a convicção de que não é possível nos tempos que correm. Estamos no século XXI, não se pode esquecer que estamos no século XXI e que não nos mantemos no século XXI, portanto, estamos no século XXI, não é possível estar sozinho, não é possível fazer nada sozinho e, portanto, temos que nos juntar, temos que juntar forças, temos que juntar competências, temos que juntar vontades e vários tipos de compromissos para fazer seja o que for e para construir comunidade também, mais até… É simbólico começar com esta dinâmica das instituições ou foi casual? Não, é simbólico, é importante, é importante porque é um momento, esse momento, mais que de celebração é um momento de compromisso, portanto, em que as instituições mostram a cara, não é? Exatamente. E há uma situação interessante, também simbólica, suponho eu, neste primeiro dia, que é a decoração da ponte com balões, é uma dinâmica de comunidade e parece passar um recado também simbólico do tipo, enfim, a ponte que antes nos deparava, agora une-nos, e, portanto, os balões e todo o cerimonial de… De festa, mas uma festa também popular e simples, simples, com cores, sem complexos, portanto, é qualquer coisa que… Achei interessante, achei muito interessante, os balões são sempre… Até houve um ano que foi com laços, que foi no primeiro ano, foi muito engraçado, mas aí era, de facto, simbolizar a necessidade de nos unirmos, portanto, o laço… Ou seja, cada ano tem uma mensagem, ou procuram que seja, ou tem sido casual? Ou procura-se que seja, que seja, essa decoração que também transmita um estado de espírito, uma mensagem. E, engenheira, com o contanto para viajar por este programa de festas, que vai de 9 a 15, já agora, o festival chama-se da Ponte porque existe, de facto, uma ponte, vamos situar geograficamente também já agora, Avenidas Novas… Fregues e das Avenidas Novas… Fregues e das Avenidas Novas… Fregues e das Avenidas Novas… Muito bem, e é um cartaz completíssimo, não falta nada, tem desporto, tem música… Fala-me um bocadinho, vamos viajar… Ah, tem aqui o programa… Tenho aqui, tenho aqui o programa… Quer fazer alguns destaques em relação a este programa, tão rico? Olha, eu destacaria o dia 12, e destacaria o dia 12 porque eu acho que tem dois momentos extremamente importantes e que, em termos pessoais, eu valorizo muitíssimo, que é, primeiro, um concerto no Afetheatro ao ar livre da Fundação Carlos Gulbenkian com a banda da PSP. Isto é um momento muito especial, não só para a PSP, mas também e, sobretudo, para a Fundação Gulbenkian. Portanto, termos a PSP nos nossos jardins, termos a PSP connosco é, de facto, que tem também valor para aquela casa, até porque não há uma tradição de haver atuações de bandas naquela casa. E depois, a seguir ao jantar, tem que se jantar cedo, vai haver o rock rendezvous e, portanto, vai haver, digamos assim, uma recuperação de uma tradição que nasceu naquela freguesia e, portanto, que foi extremamente importante nos anos 80. Sim, já agora situando, toda a gente sabe, quem é ouvinte da M80 saberá que este foi um espaço emblemático e de grande promoção de músicas e de músicos, de bandas que hoje conhecemos. Deu oportunidade a várias bandas de se mostrarem, promoveu alguns festivais, abriu, fechou, mas depois abriu outra vez e pronto. E acontecia na Rua da Beneficência, portanto, nesta freguesia. E, nesse contexto, alguém desse tempo vai ter a capacidade de animar o grande ouvinte da M80, aquele que gosta mesmo da música que se ouvia nessa altura também no rock rendezvous, portuguesa imensa, Sitiados, enfim, Mulher e Fidadá, enfim, agora não sabemos, Delfins, Lugan F, GNR, enfim, e ele vai promover uma noite com a playlist do dia inaugural daquele espaço, deste espaço Lisboeta emblemático e, portanto, vai ser um viajar ao passado fantástico, vai ser um reviver memórias fabulosas e lá estará o Tom Helga a dar-lhe música. É verdade. E vamos, é o culminar do dia 12. Portanto, este é, portanto, assim se encerrará o dia 12. Portanto, este dia 12 é um dia que vai ser particularmente marcante porque também é aquele que eventualmente poderá chamar mais gente de fora da freguesia. Portanto, convoca a freguesia, mas tem o poder de atratividade também para as comunidades vizinhas, não é? Portanto, explico-me lá. O festival existe para unir os de dentro e poderá também chamar... Chamar alguns de fora também. ...forasteiros, neste caso. Muito bem. Ficamos então com a perspetiva também da festa de uma representante da Fundação Carlos Kulbenkian, que é a engenheira Luísa Val. Foi um prazer tê-la pela M80. Muito obrigada. Espero que corra tudo bem. Muito obrigada. Ela vai correr, exatamente. E, enquanto assim, continue a acompanhar. M80.